E fala galera do YouTube! Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai jogar pela segunda vez Ninja Recon Friends, o novo jogo da PG. Então, simbora para o vídeo. Bora abrir o jogo aqui e ver no que vai dar. Tá carregando. Carregou. Maravilha. Bora ver a bete aqui, turma. Bora, betezinha. De 3,60. Se o jogo estiver pagando, a gente pode subir, né? Já aproveita, turma. Se inscreve no canal, deixa o like. E comenta aí qual o próximo jogo que vocês querem que eu traga, que eu posso estar trazendo no canal. E ativa o sininho também, porque aqui sai vídeo todos os dias. E para você não perder, ativa o sininho aí. Bora ver se a gente forra de novo no Ninja Recon Friends. Esse novo joguinho. O que vocês acharam dele? Comenta aqui o que eu quero fazer. Eu achei interessante demais. Principalmente o bônus. Bora, Ninja. Não conectou mais, mas deu 16 pila. Verdezinho lá no final. Tá difícil a gente conectar. Já joguei esse lote uma vez, turma. Já trouxe aí no canal. Para quem não viu, deixa na descrição desse vídeo. Corre lá para assistir. Foi massa demais, hein? Conseguimos pegar o bônus. Bem rápido. Bora tentar forrar mais nele aqui. Muita sonzinha. Dois bônus, hein? Só mais um e a gente pega o bônus. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Ah, não veio. Bônus. Wildzinho. Ah, lá no final. Opa. Dois aqui no começo. Conexão top. Mais dois. Maravilha. Ah, não conectou aqui em cima. Que pena Agora vai conectar, né? Maravilha, boa Conectando o peito, irmão Olha isso 5x já 6 Tomara que continua Ah, conexãozinha fraca aqui embaixo Mais, deu 70 filas Caraca Conexão legal, legal E, turma, a plataforma que eu tô jogando Tá no comentário, sabe? Pra quem quiser chegar junto, é a primeira do botão verde E pra dar a força pro canal, utiliza o código Slot Play Caraca, 3 aqui? Não conectou, olha o tanto de Wild Nossa, turma, que sacanagem Olha isso Agora O ninja Sacaneou com a gente, hein? Mas tá vindo bastante Wild Ah, não continuou Que isso Aí, zoou 2 Dá pra cair e se conectar Ah, não conectou Bora, ninja Boa, bastante Wild Vai conectar, né? Conectou 23 pila, boa Conexãozinha Bora lá Bora lá, ninja Solta aquele bônus pra nós O bônus dele é bem legal 3 Conecta Conectou nada Tá conectando bem, turma Conectando bem Visãozinha Comenta Conectou Comenta 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 E aí vai conectar a não conectou tá vendo bastante o vídeo turma mas não tá conectando nessa parte para cá quando vem muito eu de não conheço e aí 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 a conexão zinha 11 pilhinha vai se pagando legal o dia desse bônus podia vir um bônus tá difícil e aí e aí e aí e aí e aí 2 em dá para cair em firma bora 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 só mais um não tem um aqui veio aqui veio aqui não veio nenhum nossa a conexãozinha Bora ninja Tá difícil Bônusinho pra nós Conexão Um bônus Turma Betzinha de 360 tá legal Bora testar a Betzinha de 4 pila Conexão 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 Conexão